Olá, eu sou Miriam Silva, Professional Self Coach pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach. Quero expressar aqui a minha gratidão ao IBC, na pessoa de José Roberto Marques, o grande guru, como ele mesmo disse. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas sei que conhecerei em breve. O IBC foi um divisor de águas em minha vida. Passei por momentos muito complicados, fatos que aconteceram, que poderiam ter feito com que eu desistisse da vida. Ou que eu entrasse num processo de depressão ou algo parecido. Mas dentro de mim, sempre existia algo a mais. Eu sempre acreditei que o meu Deus é maior que meus problemas. Por isso eu digo hoje que coach é coisa de Deus. De fato. Passei por duas separações, tive uma isquemia que ocasionou a paralisação do lado esquerdo do meu corpo. Também deixando a sequela da musculatura cardíaca enfraquecida. E, por consequência, eu fui aposentada por invalidez. Mas sempre gostei muito de ler. Sou pedagoga, sou compositora, escritora, missionária. E, lendo, pesquisando na internet, comecei a me interessar pelo coach. Percebi que as pessoas que passavam pelo processo de coach, se transformavam. Eram mais felizes, realizadas. E que o processo era algo muito interessante. Comecei a pesquisar quais eram as melhores instituições de coach do Brasil. E encontrei o IBC. Hoje sei que o IBC é a instituição mais completa do curso de coach no Brasil. Fiz o curso de Professional Self Coach com o treiner Fernando Rosa Mestre. Participei da turma PSC 33, Goiânia. E, hoje, o sentimento que eu tenho com relação ao IBC é gratidão. E desejo que o IBC cresça cada dia mais. Hoje, eu estou aqui no meu coach-tório. Atuo como Life Coach e também como Professional Coach. Atendendo as pessoas, ajudando para que elas possam alcançar as suas metas. Para que elas possam acreditar mais em si. E também, fazendo recrutamento de funcionários. Palestras motivacionais. Sempre, sempre procurando crescer. Procurando evoluir. Quero deixar um legado onde as pessoas vão lembrar de mim. Como alguém que contribuiu com o nosso mundo. Agradeço imensamente ao IBC. Por ter transformado a minha vida. Obrigada.